Oi de novo! Como estão vocês? Eu te esqueço! Sad. Stressed. Estressado. Stressed. Insecure. Inseguro. Confident. Confidente. Confiante. Ou seguro. Curious. Curious. Aquela pessoa que é curiosa. Anxious. Anxious. Aquela pessoa que está ansiosa. Alert. Alert. Alerta. Scared. Assustado. Angry. Nervoso. Calmo. Calmo. Tranquilo. Relaxado. Showy. Envergonhado. Tímido. Enthusiastic. Aquela pessoa que é animada. Agitada. Sleepy. Quando você está sonolento. Pronto. E foi isso. É a nossa alinha de hoje. Novamente, vocês vão estar recebendo atividade. Não se esqueçam de estar revisando a cochila e utilizando para vocês poderem estar completando. Ok? E é isso. Fiquem seguros. E a gente se vê daqui a dias. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau.